Uma mulher de 56 anos foi atropelada pelo próprio carro dentro de sua residência no Jardim Bandeirantes, Zona Oeste de Londrina. Vilma Gasparotto Paz foi atingida pelo veículo quando passava o cadeado no portão, que foi arrancado com a força do impacto. Ninguém soube informar a causa de o veículo ter adquirido velocidade. A vítima sofreu um corte na nuca e ficou bastante desorientada. De acordo com os socorristas do SEAT, ela foi conduzida ao Hospital do Coração. Murilo Pajola para o Tarobá News.